Não, 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 não Não tenho mais nada Tudo que eu tinha era você Luto contra a falta Sabe qual falta a de você Eu choro quase todo dia E me arrependo toda noite Era feliz e não sabia Mas hoje eu sei E como eu sei Ainda tem cabelo seu no travesseiro Tem seu cheiro na toalha azul do meu banheiro Tem saudade sua espalhada pela casa E agora quem é que vai fazer amor comigo? Quem é que vai usar o meu casaco de vestido? Meu coração saiu do prejuízo Sem teu sorriso Seria justo pelo menos uma troca Eu mudo e você volta Eu choro quase todo dia E me arrependo toda noite Era feliz e não sabia Mas hoje eu sei E como eu sei E como eu sei Ainda tem cabelo seu no travesseiro Tem seu cheiro na toalha azul do meu banheiro Tem saudade sua espalhada pela casa Agora quem é que vai fazer amor comigo? Quem é que vai usar o meu casaco de vestido? Meu coração saiu do prejuízo Sem teu sorriso Eu já apaguei o preço Andei ausente Não vou errar de novo Não vou lutar pra cada memória Porque ainda tem Ainda tem cabelo seu no travesseiro Tem seu cheiro na toalha azul do meu banheiro Tem saudade sua espalhada pela casa E agora quem é que vai fazer amor comigo? Quem é que vai usar o meu casaco de vestido? Meu coração saiu do prejuízo Sem teu sorriso Seria justo pelo menos uma troca Eu mudo e você volta E agora quem é que vai usar o meu casaco de vestido?